Tô confortado, na portaria, na minha ex-vinda, com as vagas, tô confortado, tô confortado, Começa a virar na linha do meu lado Na frutaria A minha vez do lado é com as maradinhas Depois eu voava, tô confortável Como pensado, mas o meu é que eu voava Quando eu voava, eu voava E depois que eu te dei sobeiro Eu vou voar, a minha é que eu voava Eu vou voar, a minha é que eu voava Eu vou voar, a minha é que eu voava Eu vou voar, a minha é que eu voava Eu vou voar, a minha é que eu voava Eu vou voar, a minha é que eu voava Eu vou voar, a minha é que eu voava Eu vou voar, a minha é que eu voava Eu vou voar, a minha é que eu voava Eu vou voar, eu vou voar, eu vou voar Eu vou voar Aplausos